Música Céline, pessoal. Que tá aparecendo a tradução, Tô, porta-deca-da-dia. Seja bem, respeito. Todo mundo igual for. Tradução, muito porhaul. Tô, na frente ao céu. E é poucas ideias, meu parceiro. Tão que tão aí com uma já ID no Banks. No Banks. Não sei se é o Kaô. É marketing. Se o marketing era Kaô. Ou se tudo junto virou esse som. Mas vamos ver de qual é. Certo? Poucas ideias, mano. Let's go. Let's get it part. Bang! Ei! 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 Ah! 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 Aquela pegada do 60k E na real pra quem mora no Rio Atrasa ou pra gringo aqui é baile fã Bond da rock, dois tiros na testa Tocanto na festa se for roda bem Tem que ouvir com a cena Muita marra, muita treta e rima copiada Liga pra mãe desses cara Quem que deu droga e bebida pra essa criançada Tem tanta gente pelada Que que deixou a MC pipoquinha famosa Verso de 10 toneladas Pouca palavra, igual pantera cor de rosa Sabe a pantera da puma Lembro deixa sem camisa, lerdão quando fuma Salve pra minha professora Se vem de baixo não atinge a senhora Tudo que eu lembro da escola Era as menina dizer que era o cara da turma Só por ser craque de bole Ter o contato dos cara que tinha pistola Tô trabalhando no segundo disco Tô enriquecendo minha conta no bem Se eu engravi dessa mina eu duvido Se nasce o menino o nome vai ser Drake E na real pra quem mora no Rio Atrasa ou pra gringo aqui é baile fã Bond da rock, dois tiros na testa Tocanto na festa se for roda bem Não tem amanhã não entra Bala na boca de quem não tem sorte é pimenta Vim no perrengue no tempo que suco da Tang No almoço vira vó pra venta Você aposenta, cê não me alcança no trap Gemendo com flor mexe a lenta Aniquilo, sou com mais de dois mil quilos Melhor ferramenta, melhor do jogo Eu sempre levo isso a sério Pô não é mistério, giro o pato que se eu não vingasse O próximo passo era o cemitério Tenho um critério, não vou perder minha conduta e postura Aperante o dinheiro, sou sincero Observe a real ascensão do lendário guerreiro Tô trabalhando no segundo disco Tô enriquecendo minha conta no bank Se eu engravido essa mina eu duvido Se nasce o menino o nome vai ser Drake E na real pra quem mora no Rio Atrasa ou pra gringo aqui é baile fã Bond da rock, dois tiros na testa Tocanto na festa se for roda bem Tô trabalhando no segundo disco Tô enriquecendo minha conta no bank Se eu engravido essa mina eu duvido Se nasce o menino o nome vai ser Drake E na real pra quem mora no Rio Atrasa ou pra gringo aqui é baile fã Bond da rock, dois tiros na testa Tocanto na festa se for roda bem Cê andou aprontando de novo Né isso? Cê tá falando de que? Olha a gente vai ter que ver o resto da vida A gente vai ter que ver o que é bom O que vamos fazer? Meu irmão, é o nome Melody mano O que faz? Tem esse, mas é o nome Melody mano Muito nervoso velho Ei Mangalaga machado pai Poucas ideias fã Que isso meu mano Que porrada velho Que porrada mano Papo reto No Melodyzão Tempão que eu não aparecia né Ele também foi um dos caras que fizeram Um barulho no No Melody maneiro tá ligado? Mas caralho velho O clipezinho remete àquele 60k Que foi o som que eu acho que botou ele na cena mesmo Apresentou ele pra um público Relevante assim Né? E porra mano Maneiro ele voltou Tipo a estética é parecida tá ligado? Mas porra da hora Foda mano Não sei explicar direito mano E o bagulho do Nubank Eu não sei se era mesmo caô O que vocês acham mano? Dá o papo reto O que vocês acham? Se era marketing Ou se deu caô mesmo Se deu o bagulho Do Nubank mesmo Da firma Mandar Tirar o nome Não sei mano Mas é isso Fica aí a dica Ou Fica aí O questionamento Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês acharam da próxima vez Deixa o like aí Se inscreve se não for inscrito Pra não poder ficar com a nossa metinha Seja um minuto também Todo mundo igual for atrás da minha Que já precisava do possível Na humildade Se puder dar um check no último drop aí Aquela préviazinha lá do começo Tu curtiu tá ligado? O link tá na descrição Próximo lançamento Tá ligado? Tô com o Heels lá no Instagram Tá ligado? Com uma préviazinha Não Um making of Dá um check lá tá ligado? Deixa um comentário lá Preciso bater a metinha de uns comentários Pra eu poder dropar o teaser oficial E a data oficial do lançamento Dá um fortalecimento lá Deus abençoe Tamo junto Até a próxima Beba água e se inscreve Sir Bitch Aperta Apertei Mas não vou acender a água Se segurando